A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É da alçada de uma singularidade, de algo que é nosso, e aquilo que não, e aquilo que é causado desde fora, aquilo que se estrutura de maneira análoga a modos de funcionamento sociais. Por quê? Porque toda a sociedade produz sofrimento. Haverá sempre uma disparidade entre as minhas individualidades e o corpo social. Isso não muda. Meu nome é Altair de Souza, sou doutor em psicologia pela USP, pesquisador na Unifesp, e hoje resolvi chamar um grande amigo meu, doutor também em teatro e semiótica, que é o Gustavo Sol. E vamos discutir hoje um tema que me é muito caro, que é a questão da saúde mental nos dias de hoje, e como a fragmentação da relação entre ciência e arte contribui para a dificuldade na solução deste grave problema que temos hoje em dia. Então, Gustavo, a gente já se conhece há um bom tempo, né? Eu sou cientista hardcore, assim, e você também é cientista, mas ator, né? Um dos encontros mais insólitos, assim. Acho que, em parte, tem a ver comigo mesmo, né? Que eu saí da uma ciência mais heart, da psicologia, estatística, enfim, e eu sempre tive essa dificuldade de entender que existem exatas humanas biológicas e, na verdade, tem que integrar. E aí, por sorte, né? A gente acaba encontrando os malucos, né? Aqueles que não estão presos, estão perto uns dos outros, né? Aí a gente se esbarrou, né? Isso já tem alguns anos, cinco, seis anos, se não me falha a memória. E aí, assim, o que eu fiquei pensando para esse dia, né? Saúde mental envolve vários aspectos, é um fenômeno cultural, histórico, interdisciplinar, né? Está cheio de discussão por aí sobre saúde mental, a importância disso, como tratar, como cuidar, mas tem aspectos que são reiteradamente desconsiderados, né? Que é o aspecto artístico e como, no fundo, arte e ciência podem ser a mesma coisa, né? São dois lados da mesma moeda. Eu não consigo ter essa discussão sozinho, eu tenho uma sensibilidade contra isso, né? Mas aí eu queria contar com a ajuda de um ator, né? Uma pessoa que vivencia coisas que eu não tenho empatia para entender, mas tenho alteridade e sei que é importante. Eu que agradeço o convite. Insólito e delicioso. Um desafio, né? É um desafio enorme. Mas eu acho que, eu concordo contigo, acho que a gente se encontra nesse lugar de interdisciplinariedade, de multidisciplinariedade, de indisciplinariedade. Porque eu acho que o que a gente faz nesse sentido é uma indisciplina. É recusar um pouco essas fronteiras que são também historicamente construídas, culturalmente definidas, arbitrárias e não estou dizendo que elas sejam desnecessárias, mas elas me parecem que não dão conta de explicar a complexidade da vida e eu acho que parte do sofrimento psíquico vem daí, inclusive. E o trabalho do ator, do performer, da atriz, da intérprete, do intérprete, daquela pessoa da ação é um trabalho que está constantemente num lugar em que o seu ego, a sua pessoa, as suas fronteiras, as suas certezas estão em risco. E tem alguns pesquisadores que afirmam, inclusive, que é uma das atividades, uma das profissões em que há um dos maiores níveis de estresse e de sofrimento psíquico por conta dessa condição de que tudo que você faz, você faz sendo observado por alguém e isso implica uma autoconsciência daquilo que você é, do que você faz, de tal nível que isso se torna, de alguma maneira, um sofrimento psíquico. Existe uma certa cisão, uma briga entre uma explicação medicamentosa, mecanicista e uma explicação mais histórica, cultural. E hoje esse discurso é polarizado. Não é porque as pessoas são más ou querem defender sua reserva de mercado. É um problema da formação geral. Então você tem pessoas que, por exemplo, só observam, reduzem a saúde mental a um traço biológico e aí menospreza o outro. Você vem na minha clínica, vamos ver, remédio, acabou. Tem um outro lado também, que é a pessoa que só explica do ponto de vista sociológico, cultural, histórico, e aí não precisa de remédio. E uma coisa que eu te garanto, a gente tem dados que mostram isso muito bem, para cada pessoa que você diz que não precisa de remédio e não dá, tem uma pessoa que precisaria tomar o remédio e não está tomando. E vice-versa. Ou seja, o que a gente tem que investir como cientista interdisciplinar é no método. Sim. De que todo fenômeno, ele tem uma causa material, formal, eficiente, final. Você ama a junção da sua biologia em interface com a sociedade. Olha, eu, por incrível que pareça, eu tenho tido uma resposta muito positiva da ciência, no sentido de que neurocientistas ou cientistas ligados à fisiologia celular, por exemplo, têm me procurado e têm se interessado pelo meu trabalho. Porque são cientistas que também têm uma vida artística, de alguma maneira. A gente lê, por exemplo, na vida do Oliver Sacks, por exemplo, ou de outros cientistas americanos, europeus, que têm uma fama por conta da divulgação científica que fazem e o que fizeram, eles relatam que na própria vida eles tocam piano, tocam violino, pintam. Então, essa cisão, ela é por conta, na nossa formação, e isso também se reflete na arte, por conta de uma tradição de olhar o conhecimento e a natureza do conhecimento de maneira separada, pouco integrada com os processos da vida, efetivos da vida. Eu acho que a ciência também é um lugar, é uma linguagem comum, desde que você conheça, o conhecimento que se tem, que se cria na ciência, é um conhecimento para as pessoas, para o coletivo, não é um conhecimento para o cientista. Por exemplo, no caso da vacina, a gente pensa em desenvolver vacinas para que nós possamos sobreviver no futuro. E quando se faz uma vacina, não se faz para essa pessoa, para aquela pessoa, se faz pensando em que nós precisamos, gostaríamos de sobreviver. E se faz pensando porque as pessoas têm algo em comum. Sim, sim, exatamente. Tem elementos comuns que, mecanisticamente, a vacina funciona para todos, em média. Sim. Só que isso não conversa com a realidade individual. Então, por exemplo, qual é a diferença entre a vacina e o chá da sua avó? O chá da sua avó conversa com você, mesmo que ele não tenha efeito. Mas por ser da sua avó e por ser só para você, tem efeito para você. Conversa com a minha pessoalidade, com a minha subjetividade, com aquilo que eu sinto que me caracteriza como história particular dentro desse movimento mais amplo. Isso é muito legal, esteticamente, historicamente, mas pode virar uma pseudociência quando você pega o chá da sua avó e vende para o coletivo. É, sem dúvida. E o contrário. Então, a vacina funciona para todo mundo, em média, beleza. Mas e eu, que tenho tal coisa ou que li tal coisa e tal? Então, assim, é interessante você ver essa questão do indivíduo para o grupo, para a sociedade, do distante para o próximo, tem um conflito no meio que, pelo fato da nossa educação ser voltada para o trabalho e ser particularizada em partes, na hora de dar esse conflito, gera um problema. É. Tem uma coisa interessantíssima que eu observei na pandemia, quando a gente começou a ser vacinado, era muito comum a gente ver as pessoas entrarem e saírem chorando, emocionadas por terem sido vacinadas. Eu me emociono até hoje de lembrar. E eu acho que isso é uma percepção, um dos momentos, sei lá, concretos, objetivos, historicamente localizados, que a gente pode observar que quando a pessoa entende o processo, o conhecimento científico e entende a sua relação com o bem comum, ela consegue identificar a si mesma dentro desse processo científico. Ela se implica. Saca, ela se implica, ela entende que aquilo também fala para ela. Então eu acho que achei esse momento histórico, sabe? E é mesmo. Um momento fabuloso. E é mesmo. Em que a ciência e a subjetividade individual realmente conversaram de maneira espontânea, sabe? Achei muito bonito isso. O teatro é o estado, o local, o ponto, onde podemos nos apropriar da anatomia do homem e através dela curar e dominar a vida. Não temos nada a ver nem com a arte, nem com a beleza. O que nós procuramos é a emoção interessada, um certo poder de deflagração ligado aos gestos e às palavras. A realidade vista ao mesmo tempo pelo direito e pelo avesso. A alucinação escolhida como principal meio dramático. Nós queremos chegar a isso. Que cada espetáculo seja um jogo profundo. Não é ao espírito ou aos sentidos dos espectadores que nós nos dirigimos, mas a toda a sua existência. A do espectador e a nossa. Nós arriscamos nossa vida no espetáculo que acontece em cena. Se não tivéssemos o sentido nítido e profundo de que uma parcela de nossa vida está empenhada em cena, nós não acharíamos necessário levar mais longe a experiência. Então, depois que a gente conversou, eu lembrei dessa peça de teatro, especialmente desse ator, Rubens Correia, e dessa peça dirigida por ele, pelo Ivo de Albuquerque, é chamada Artô. Olha isso. Esse aqui é o programa original da peça. Ele passou muitos anos da vida internado, teve um sofrimento psíquico muito grande, e toda a obra dele é baseada na necessidade dele de se reencontrar e frente aos tratamentos de eletrochoque que ele sofria, e ele escreve muita carta para os médicos dele. Então, eu trouxe para te mostrar. Obrigado. Tem uma frase desse texto que me chamou a atenção, que é exatamente essa aqui. Se não tivéssemos o sentimento nítido e profundo de que uma parcela de nossa vida está empenhada em cena, nós não acharíamos necessário levar mais longe a experiência. Então, essa implicação do ator, quando eu li essa frase, lembra muito a implicação do cientista. A cada pesquisa que ele faz, ele se implica. Sim. E se essa implicação não tem um impacto profundo numa parcela da vida dele, parece que a pesquisa não faz sentido e se perde tudo. Exato. Há um entendimento de que o cientista tem que se separar da pesquisa para não ter enviesamento, para não ter essa leitura, a leitura que ele gostaria que tivesse, os dados e tal. Mas não, é isso. Como é que ele vai elaborar e performar no contexto do laboratório horas e horas, meses e meses, às vezes anos de experiência, em cima das mesmas coisas, sem acreditar que uma parte da vida dele está implicada ali? É impossível que isso ocorra, né? Sim. Isso é uma confusão que as pessoas fazem muito sobre o que é ciência mesmo, né? Se você pega pessoas da área de exatas, que são... imagina que a pessoa é bem formada, até mestrada, doutorado, ela vai começar a achar que ciência é método. Você já deve ter ouvido falar disso. Ciência é método. Define ciência pelo método que se usa. É uma parte da resposta, mas é a parte mais pobre, sabe? Quando você pensa que ciência é só método, você exclui o agente. Aquele que faz ciência, como o ator, né? É a mesma coisa. Você encenar uma peça e eu encenar uma peça são completamente diferentes, apesar do método, da construção ser o mesmo, né? Mas eu acho que assim, quando eu sugeri, e foi incrível a gente estar podendo gravar aqui na oficina, é porque essa consciência de si que o artista do campo da performance tem, está muito ligada ao espaço. Claro. E esse teatro é único, né? No sentido da sua arquitetura, da sua história e do seu contexto. Isso foi uma ideia do Arthur. Tem um livro dele, fala do teatro da crueldade e ele fala, ele sugere que o teatro deveria ter poltronas móveis e que a peça deveria ocorrer em volta do espectador, para que ele fosse envolvido pela ação. Então, teatro, etimologicamente, vem da ideia do lugar de onde se vê. Então, essa atividade, ela é imprescindível, né? Ela fala muito mais daquela posição do que dessa, de quem age. Quem age, de alguma maneira, faz com aquela pessoa. Faz sabendo que aquilo que está sendo feito está sendo observado. Ainda que, e isso é uma coisa interessantíssima no trabalho do ator, da atriz, que é, quando a gente está ensaiando, mesmo que sozinho, a gente cria essa perspectiva de se observar. A gente cria esse outro. A gente cria essa alteridade, de alguma maneira, né? Se é possível dizer que isso é efetivamente uma alteridade. Mas, essa perspectiva de que a gente faz sabendo que o que a gente está fazendo não se encerra em nós, mas em alguma coisa, tem um vetor que é exógeno. Saca? Isso é um fenômeno. Inclusive, que a própria psicologia e a neurociência da atuação, elas investigam isso. E eu acho que aqui também está um outro motivo pelo qual eu sugeri a gente vir para cá. Porque essa posição que o Teatro Oficina oferece, a configuração espacial, coloca esse outro em muitos lugares, diferente da perspectiva italiana, do palco europeu, que você vê de frente. Aqui é muito mais processual a relação entre o outro e a ação, o que torna essa relação de alteridade quase como o aspecto central da cena. Ou seja, a presença. Isso evidencia a presença. Acho que a alteridade está nisso. Em reconhecer que há uma presença que não é a sua própria e que aquilo que você faz não se encerra em você. Você faz com a outra pessoa, nesse sentido. E para isso acontecer, tem que ter uma intersecção. Na verdade, esse ponto é o ponto de integração da ciência com a arte. Que é onde você vê que a diferença entre ciência e arte é uma falsa dicotomia. Sim, 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 sim. Na medida que você entende que a ciência é o processo, é o estado do uso do método científico em um agente que se auto-observa, esse processo é um estado. Do mesmo jeito que é um estado de um ator performando o que quer que seja. Sim, é um devir constante. Mesmo os cientistas não têm essa... Alguns acabam desenvolvendo, mas isso não é ensinado como uma pedagogia. Sabe, acho que um grande instrumento de mobilização e mudança social para possibilitar essa auto-observação do seu próprio comportamento é você transformar esse método de distanciamento, de alteridade, numa pedagogia, né? Que seja para ensinar técnica teatral, mas para ensinar história, geografia, matemática, qualquer matéria. Você vai aprender o Teorema de Pitágoras pensando num estado. Quando que você usa? Para que isso funciona? É, contextualizar o conhecimento, né? Isso. É no corpo, é no espaço, é na ação. Isso, mas não é contextualizando desse jeito bocó, de cursinho, sabe? Que é, João estava andando na praia e viu um triângulo isósceles. Misericórdia, sabe? Um triângulo isósceles. É, não é isso, sabe? Mas no sentido... Quer ver? Vou dar um exemplo, né? Imagina que eu faço uma pergunta para você. Então, eu te faço uma frase e eu pergunto para você, quanto você concorda com essa frase? Me dá uma nota, de 0 a 10. Aí, você me fala, 7. Aí, depois eu te faço uma outra frase e você também me dá uma nota, né? 8, por exemplo. Então, você respondeu 7 para a primeira, 8 para a segunda. Cada uma dessas frases que eu quero que você avalie, é como se fosse uma percepção que você transformou num número, né? E você me respondeu ela separadamente, né? Só que dentro, você é um só. E as frases são coisas separadas. Sim. Se eu transformar essas frases num gráfico cartesiano, eixo X e Y, um você respondeu 7 e outro 8. Se eu juntar esses dois pontos, né? Essas duas respostas, não dá um ponto. Sim. Por que eu utilizo esse ponto? Porque esse ponto é um resultado da sua percepção conjunta das duas respostas. Tá. Mas isso vem... Se eu te perguntar as duas coisas juntas, você vai me dar uma resposta diferente. É, a resposta vai ser outra. Isso. Só que isso veio do meu método. Sim. E eu criar esse método, por exemplo, de um gráfico cartesiano, não muda você. Muda mim. Eu mudo. Porque eu utilizo isso para entender um processo. Que você pode não estar consciente do ponto de vista da linguagem, mas te explica numa certa parte. Tô lembrando, eu dei aula de metodologia científica durante anos pra advogados numa faculdade aqui em São Paulo. Que desafio, hein? Eu adoro falar sobre ciência e eu perguntava assim, no primeiro dia eu falava assim, e aí, o que vocês vieram fazer aqui? O que é que vocês têm que produzir? O que é o método científico? O que é a ciência? Eles falavam, em geral, eles falavam assim, ah, quando eu fiz TCC ou quando eu fiz iniciação científica, a primeira coisa que eu tinha que fazer era escolher um problema. Aí eu falava assim, cara, mas é muito óbvio, por que as pessoas abandonam ou por que elas não querem fazer, né? Porque quem é que quer escolher problema na vida? O professor chega e fala assim, então vamos lá, gente, a primeira coisa que vocês têm que fazer é escolher um problema. Cara, eu tenho problema o dia inteiro, eu não quero escolher um problema. É uma questão, é uma estratégia pedagógica. Em vez de escolher um problema, escolher uma questão, escolher uma dúvida, escolher algo que te fascine, escolher alguma coisa que você goste de estudar. Porque, no geral, a gente se dá melhor com aquilo que a gente gosta de fazer. Sim, sim. Isso mostra um problema grave que a gente tem com o conhecimento, o uso que a gente faz do conhecimento. A pior coisa que você pode fazer para uma criança pequena é perguntar para ela o que ela quer ser quando crescer. Porque ela pode querer ser uma coisa que não existe. Ela não vai conseguir te falar. É, e agora eu estou me sentindo culpado, porque eu perguntei isso para minha sobrinha outro dia. Mas tudo bem, faz parte. Não pergunta mais, vai que ela esquece. Toma, né? Não, eu odiava quando perguntavam isso para mim. Você tem razão. Você tem razão. É a pior coisa. Porque hoje, por exemplo, a maior parte das crianças pequenas vão fazer uma coisa que a gente nem sabe o que é. E é reduzir a realidade a isso, né? É, é verdade. E é interessante, assim, quando você pensa do ponto de vista da educação científica, lembrando que a educação científica é uma educação voltada para os estados, e não para a aquisição de conhecimento. Logo hoje ela não existe, é uma quimera completa, né? Mas quando você pergunta, você pode refrasear essa pergunta para a criança. Você pergunta, o que você gosta? O que você gosta, é... É, e aí começar a mexer com isso. É, um privilégio, né? Poder fazer aquilo, trabalhar, estudar com aquilo que gosta, né? É, mas pensar assim, o que você tem... Não pode nem você gostar no sentido de privilégio. O que você tem interesse? Gosto de carrinhos, gosto de coisas, né? Gosto de conversar e explorar essas coisas. Porque, assim, a grande questão, você não vai perguntar isso para uma criança pequena, coitadinha, né? Mas a grande questão que a gente quer responder, né? A grande peça que a gente quer encenar, ela é produzida ao longo da nossa vida. A gente vai percebendo isso. E o que a gente precisa? De método, né? As pessoas veem a tarefa do ator como se fosse algo místico. Você nasceu para ser ator, vai ter uma benzida. É, no geral. E não, é esforço, é uma técnica louca. Só que as pessoas não aprenderam ainda a encenar a própria vida. A se refletir. Encenar no sentido não de ser algo descolado. Sim, sim. Mas de desenvolver um método de auto-observação. É. E a maneira como a educação é feita hoje, ela quebra, ela limita isso. Ela limita o quanto que você não sabe das coisas para poder decidir o que você quer ser de verdade. E que, no fundo, é interessante. Soa meio bad vibes, mas não é. Sabe? Que o mundo não é feito para as pessoas serem felizes. É, eu falo isso da cena também. É. A cena não é um lugar confortável, por natureza. É constrangedor você ser observado. Mas isso nos coloca no... Isso. E te dá um limite para você se forçar, forçar no bom sentido, se direcionar por um caminho. E esse caminho é construído a partir do caminho em si, mas da observação desse caminho. É muito ruim, por exemplo, eu tinha uma imagem, quando eu era criança, que eu nunca quis ser, que era um funcionário atrás de um escritório. Isso para mim me oprime, sabe? Essa cena. Por quê? Porque a pessoa trabalha 50 anos no mesmo lugar. E aí, quando ela se aposenta, ela olha para trás e vê o que eu fiz. Ou seja, ela seguiu uma vida, mas não teve esses espaços de distanciamento. Não teve um espaço para perceber o quão errado ela estava. Ela tinha que ser bem-sucedida. E a pior coisa na vida é ser bem-sucedido. Você está atendendo o desejo de um terceiro. Então, você... Nesse sentido, sim. Eu posso dizer para você, você é muito bem-sucedido, mas isso é baseado em mim. E você não tem como dizer para você mesmo, eu sou bem-sucedido. Você não sabe. Porque depende do julgamento de alguém. Essa complicação demanda um método, porque senão você fica doido. E é isso. Agora, o que a gente produziu aqui é uma garrafa solta no mar. É. É o... É o... É apostar na incerteza também, né? Isso. E a ideia é viver para ter um... Errar cada vez menos. É. E obrigado por me deixar menos errado. Não, eu que agradeço o convite. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Mas é importante lembrar que não é só o presente que cria o futuro. Lógico que todas as ações que eu faço aqui, essas sementinhas de mudança aqui, conforme eu vou agindo, eu vou criar o futuro. Mas o futuro também cria o futuro também cria o presente. A visão que a gente tem de futuro, ela afeta as ações que eu faço aqui no presente. E aí, é bem interessante porque quando a gente pensa, por exemplo, em carreira, educação, aquilo que você imagina ser vai afetar o que você escolhe se educar aqui. Não adianta só eu enxergar futuros, eu preciso agir. E aí, para eu agir, escolher quais os melhores futuros, o que eu devo fazer, eu preciso mudar as minhas habilidades humanas para criar os cenários, evitar os cenários. Ou seja, fazer sentido disso tudo. E aí, quais são as habilidades humanas, os soft skills? Então, a número um, pensamento crítico. Pensamento crítico que dá direcionamento para o que a gente vai fazer, ajuda a gente a ter sentido. Pensamento crítico, a gente não nasce com ele, a gente tem que ser educado, e a maior parte de nós não foi. A inteligência nasce com a gente, vem no DNA, a gente herda do nosso pai e da nossa mãe. Mas o pensamento crítico, ele precisa de educação. A partir da hora que você tem pensamento crítico, você enxerga caminhos, aí tem que atuar. E, por último, é a humanidade. Porque não adianta a gente ter pensamento crítico, a gente conseguir se adaptar, mas se a gente não fizer isso com o humano no centro. Ou seja, pensando como que a vida pode ser melhor para todos nós. Ou seja, pensando como que a vida pode ser melhor para todos nós. Ou seja, pensando como que a vida pode ser melhor para todos nós.